Bom dia, bom dia, bom dia meu povo! Como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus! Gente, olha o vento, pensa na ventania que está aqui, sabe? Às vezes fica até impossível cozinhar aqui, tem que estar tudo fechado, a porta da dispensa fechada e ali fechado, porque senão a gente não cozinha, porque o verão aqui é brabo, viu gente? Gente, venta demais, eu estava até mostrando no Instagram agora, tá vendo meus lábios aqui? Puro protetor labial, aquele de cacau níveis, a gente compra aqui 5, 6, porque é o tempo inteiro passando, porque resseca demais os lábios da gente, devido a essa ventania. Isso aqui pra nós, gente, é verão, isso aqui é natural, sabe? Essa ventania aqui, ó, 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 sentiu aí? Pois é. E eu estou iniciando um vídeo com vocês de uma receitinha maravilhosa, tá? Eu até fiz no vídeo anterior, o dia que a Raíssa e Ravel estavam aqui, né? Eu fiz porque eles amam, né? Eu pastor também, a gente também, eu fiz como sobremesa arroz doce. Mas eu fiz aquele dia de uma forma prática, básica, que eu sempre faço aqui, sabe? E a minha pastora, mas o meu pastor, me mostrou uma receita da internet que eles queriam fazer e me mostrou e falou Marta, esse arroz doce é muito top, uma receita bem, bem boa, sabe? Deve ser muito gostosa, dá pra você fazer e mostrar pros seus seguidores. E cá estou eu, gente, porque o meu marido ficou dando água na boca só de ver o vídeo do arroz doce. E hoje o meu bem pediu pra me fazer pra ele e eu vou fazer, não posso nem falar muito, gente, minha garganta tá infeccionada. E aí eu vou fazer hoje pra ele a receita desse arroz doce, um arroz doce cremoso, tá? Olha, olha quem tá aqui falando comigo. Olha quem tá aqui, mamãe. Olha quem tá aqui, se não é o meu amor da minha vida, minha picheja. Gente, então, ele é bem cremoso, bem saboroso, bem rápido de fazer, prático, simples e fica simplesmente delicioso, tá? Vai creme de leite, leite condensado, arroz, água e leite ninho, se eu não me engano. E canela que é a gosto de vocês, se vocês quiserem, tá? Mas ele simplesmente fica maravilhoso. E claro, né, gente, eu vou usar com vocês hoje pela primeira vez uma das minhas panelas do jogo que o Marcos me deu de presente. Não usei ainda, eu ganhei ontem, não sei que dia que esse vídeo vai, né, porque tem uma sequência de vídeo pra ir. Mas eu ganhei ontem e hoje, claro, eu já vou usar elas ali, vou fazer o arroz doce nosso nela. Então, simbora pra receita de hoje. Já pare um pouquinho aí antes da gente continuar o vídeo, deixe seu like, tá bom? E compartilhe com alguém que você deseja que faça essa receita pra você. Sua mãe, sua sogra, sua cunhada, sua amiga, sua irmã. Envie pra ela e fale, ó, eu quero que você faça essa receita que eu vou ir comer. Ou você pode fazer e convidar alguém, não é mesmo, minha gente? Então simbora. A panela de pressão já está aqui chiando, porque claro, estou fazendo almoço. E cá está a minha panela maravilhosa que eu vou usar com vocês, tá? E eu vou usar aqui a minha colher também, gente, ó. Essa aqui é do jogo meu e deu certinho, gente. Combinou super bem com a panela que o boy me deu. Simbora. Então, bora lá, né, minha gente, pra nossa receitinha de hoje. Aqui, ó, já liguei aqui a minha panela, né? Eu vou colocar, gente, uma colher de manteiga ou margarina, tá? Aqui eu estou usando manteiga. Deixar ela dar uma derretida aqui, tá? E aqui eu já tenho separado uma xícara de arroz cru, tá, gente? Então, vou só esperar aqui, ela dá uma esquentada. E aí eu já venho colocar, ó. Já esquentou, já derreteu. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Porque pela manhã aqui, gente, eu tô só. Então, eu gravo sozinha, né? Mas ajeitei aqui pra vocês. Ó, aqui já derreteu tudo. Vou colocar aqui, ó, uma xícara, tá, gente? Vai estar tudo na descrição do vídeo direitinho. Mas é uma colher de manteiga, uma xícara de arroz cru, tá? Vamos deixar ele aqui dar uma recheada. E aí nós vamos cobrir esse arroz aqui com água. Enquanto ele recheia, eu vou ali pegar água. Já peguei minha água e voltei aqui, ó. Gente, o rechear aqui é o de chiar a panela, não é do recheio do bolo, tá? Porque a gente tem um linguajar aqui na nossa região. Só explicando pra não ter nenhum comentário aí. Então, geralmente a gente fala aqui, colocar a carne pra rechear. O arroz recheou, mas não é o rechear de recheio de bolo. É de chiar a panela, tá? Ó, já recheamos aqui o nosso arroz, tá? Eu vou vir com a água, cobrir, tá? Esse arroz aqui, ó, com a água. Ó, cobriu o nosso arroz. Se precisar de mais um pouquinho, já já eu mostro pra vocês. Mas cobrindo o arroz aqui, já tá bom, né? E agora eu vou tampar a nossa panela e deixar esse arroz aqui ferver e secar. Sem tempero nenhum, tá, gente? Só manteiga, arroz e água. Gente, ó, fazendo aqui praticamente ao vivo com vocês. O arroz começou a secar, ele não tá totalmente molinho, tá vendo? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água, tá bom? Pra vocês saberem aí direitinho. Apenas água, tá? Ó, coloquei só mais um pouquinho, vou tampar novamente e ele vai continuar fervendo aqui. E já já eu volto com vocês pra mostrar pra vocês o ponto direitinho. Gente, é o melhor arroz doce que vocês vão comer na vida de vocês. Gente, agora prestem bastante atenção que vocês não podem perder esse ponto aqui, tá? Ó, deixa eu ver aqui se tá dando de ver, tá vendo? Quando ele não terminou de secar ainda, tá? Ele aqui não terminou de secar, ainda tá molhadinho, tá? Você vai vir com... Nesse ponto aqui que vocês estão vendo, você vai colocar uma caixa de leite condensado, tá? Da marca e da sua preferência. Marta, esse arroz doce não vai leite? Não vai leite, gente. Não vai leite, eu vou dizer pra vocês que vocês nunca comeu um arroz doce tão bom. Marta, eu gosto de arroz doce, tem que ter canela ou cravo. Coloque aí no seu, tá? Essa receita aqui não vai. E duas caixas de creme de leite, tá, gente? Uma caixa de leite condensado e duas de creme de leite. Agora nós vamos mexer. Eu até tinha pegado aquela outra colher lá pra mexer, gente. Mas essa aqui que veio com minhas panelas, ela é bem melhor, tá? Ó, olha aí. Mexe isso aqui tudo bem mexido. Com fogo ligado, tá, gente? Não desliga. De jeito ou maneira, tá? Mexe aqui bem. Pra isso aqui dissolver tudo. Interessante que o arroz... Importante que o arroz já tem que estar cozido, do jeito que vocês viram aí, tá? Ó, mexeu aqui bem. Agora, você vai adicionar quatro colheres de leite em pó. Eu vou usar o leite ninho que a gente tem costume aqui de usar ele. Ó, uma, duas, três, quatro. Quatro colheres de leite ninho. Agora, vamos mexer mais ainda. Até isso aqui dissolver tudo. Ó, tá. Gente, ó, pronto. Esse aqui é o ponto. Agora, é só vocês passarem pra uma travessa. Eu não vou passar agora... Eu vou esperar meu esposo chegar, porque eu tô fazendo isso aqui pra ele, né? E aí, se você quiser colocar canela, como eu disse, você pode colocar tanto em pó aqui, como ela pra cozinhar em pó, tá? Mas aqui já está pronto, ó. O ponto é esse aqui, tá bom? Olha que delícia. Eu não vou tirar aqui agora e colocar na travessa, porque quando meu marido chegar, provavelmente ele vai querer ele quentinho ou morno. Então, eu esquento aqui e finalizo o vídeo com vocês, tá bom? Gente, olha quem chegou e já tá comendo o arroz doce. Ó, aqui agora eu vou passar pra travessa aqui e mostrar pra vocês. Ó, deu uma esquentada nele aqui, tá? O ponto dele é esse aqui, ó, tanto que fica bonito, gente, ó. Olha a cremosidade. Delícia, né? Agora eu vou finalizar ele aqui com vocês. Já. Mostra caindo aqui, ó, Rebeca. Olha aí, gente, Rebeca tá me ajudando. Olha o tanto que o bicho fica cremoso e bonito, né? Hum, delícia. Ó, pra gente finalizar aqui. Aí vamos colocar na travessa, né, pra você servir aí pra sua família e tal. Vamos dar uma espalhada aqui. Ó, eu vou já levar um pouquinho, gente, lá pra minha sogra e pro meu sogro, porque isso aqui é muito pra nós. Porque arroz doce, gente, é bom do dia, né? E aqui, pra gente finalizar, ó, vamos polvilhar leite em pó, tá? Você pode pegar com a mão e polvilhar, então, assim, ó. E pronto, gente, tá? Finalizado. Quem gosta de canela, polvilha canela em cima. Gostaram da receita? Façam. Me marquem lá no Instagram. Deixem seu like. Compartilhem esse vídeo com alguém, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho de receita aí. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente.